Salve galerinha do meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Cleverson e hoje eu trago mais um vídeo. Hoje eu trago a atualização do meu notebook, o novo Windows 11, o famoso Windows 11. Foi disponibilizado e desde ontem já estava na minha máquina para fazer o download e as instalações do Windows 11. Então eu vou fazer hoje dia 6 e eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser esse sistema operacional novo da Microsoft, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber vídeos como esse, beleza? Vamos para o tutorial, galera! Galera, a primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui é a versão que eu estou do Windows, beleza? Winver, você clica aqui e vamos ver aqui o Windows 10 21, a versão 21H1, tá bom? A compilação do sistema aí é 19.043.1266, beleza? Windows 10 Pro, fechou? Então agora, galera, você clica aqui no menu iniciar, vamos na engrenagenzinha, ok? Configurações, né? E aqui, ó, atualização e segurança, updates e recuperação e backup. Vamos aqui. Olha aí, chegou esta notificação para mim ontem, entendeu? Dia 5, liberou para todo mundo. Então tá aí, galera. O meu notebook, ele atende as especificações, tá bom? Necessárias que a Microsoft exige, galera. Então é isso aí, ó. Você verifica aqui. Ele não faz atualização por aqui, tá bom? Ele só diz que atualiza alguns recursos, mas ele não faz atualização. Olha aí, ele tá falando que tá apto. Então a gente vai ter que entrar no site da Microsoft e fazer a atualização pelo site da Microsoft, beleza? Ou você pode baixar a ISO para o seu pendrive ou para o seu DVD. Você escolhe, beleza? Então vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 deixa aquele like, tá bom? Inscreva-se no canal do DJ para receber mais conteúdos como esse, beleza galera? Até o próximo vídeo, tchau pessoal!